Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando as vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Oferecimento Móvel Delvac, seu parceiro de estrada BR-163 É, a quilômetro aqui 288 Sabe onde estou? Palco do momento Aqui é a Marechal Cândido Rondon Por que eu estou aqui hoje? Olha lá do parceiro aqui Papai não é alto, né? Ou eu que sou muito baixinho Ele, as suas renas Bom, também está aí, né? Véspera de Natal Momento gostoso E por que eu estou aqui hoje? Porque aqui hoje também está rolando um evento de Natal Do pessoal que vem aqui nessa loja Que é a Sorasa Bem na frente da rodovia Quero lembrar que esse ano foi um ano muito difícil para muita gente Esse final de ano também é um pouquinho complicado Por conta de algumas medidas Que se trata do piso mínimo Tem muito caminhoneiro aqui Hum, não está muito feliz Bom, vamos ver o que vem pela frente, né? Bom, lembrando que no programa de hoje Nesse clima de Natal Vocês vão ver com a gente A surpresa da Iveco para o Natal Vamos saber um pouco mais sobre embreagens Isso e muito mais Recados, dicas, cargas e claro Rodando para o Brasil com o Mob Delvac Com os amigos do trecho Porque aqui, ó Encontramos muitos amigos Nesse evento de Natal Tá aí, acompanha a gente Talvez você não tenha percebido Mas neste exato momento Estamos a 1,7 mil quilômetros por hora Poderíamos nos contentar E deixar o planeta fazer todo o trabalho Mas essa não é a nossa natureza Assim como a Terra Também precisamos estar em constante movimento Movendo o céu Terra E mar Movemos a economia Os limites As fronteiras Ir além é a nossa natureza E não importa o veículo que escolhemos Para alcançar o nosso destino A Móvel vai estar presente Com lubrificantes da mais alta tecnologia Para levar você até lá Se tem movimento Tem Móvel Os filtros Wix Uma das marcas do Grupo Man Hummel Oferece o melhor custo-benefício Para proteger o motor do seu veículo Garantindo melhor desempenho e durabilidade Seja qual for o veículo A Wix Filters está preparada para qualquer caminho Dia a dia no trecho O pessoal tem reclamado pra caramba dessa rodovia Para nós desse trecho Da MT-130 Quem sai de Primavera do Leste Vai para Paranatinga Canarana E aí vai embora Mas o trechinho Que mais complica é esse aqui Porque aqui Aqui é concreto E o concreto Aquele concreto por parte Dá uma olhada no que acontece Olha o que sobra do caminhão Pneu Banda de pneu E a turma que passa por aqui Sobre pra caramba Não é à toa não Se você dá uma olhadinha aqui Isso aqui é um Um dos trechos Um dos pedaços aqui Que é um verdadeiro perigo Isso aqui é uma armadilha Para quem na estrada Por que armadilha? Vem cá Paquinha Vem aqui Aí acaba às vezes batendo de frente Quem vai no outro lado Porque isso aqui Está um verdadeiro perigo Quem passa por aqui Acaba debulhando o caminhão Não só por conta Desses dentes que formam Nesses pedaços de concreto Como também Nesses pedaços de ferro Que tem aqui Olha pra quem dá uma olhadinha Isso aqui é um baita De um perigo Isso aqui entrou um ferro Num pneu Ou seja lá do que for Detona pneu Detona suspensão Isso detona Debulha o caminhão Porque ó Quando ele passa aqui A batida é forte Não é todo Que a turma reclama Vamos conversar com o parceiro Sobre isso É complicado ali Perigoso Perigoso Sem falar A gente estoura pneu Já aconteceu De estourar pneu E recar Pedaços de pneu E ir para carro pequeno Arriscado Pegar um motoqueiro Ou até mesmo Outro colega Que está vindo de frente Pega de frente Queira desviar E sai para fora ali E sem falar Suspensão De gabina Mola Essas coisas Você chega No destino O caminhão Está todo Todo derrebentado Debulha o caminhão Não Debulha mesmo Ali você anda devagar Às vezes Carro pequeno Também Não tem controle Começa a andar Correndo demais Perde controle Vem para cima Da gente Quem vem de frente Está muito perigoso Ali Realmente A velocidade Está marcada Não quer que é 40 80 por hora Mas a rodovia Tem o pedaço Que ela convida Um pouco mais De repente Encontra Uma falha Uma lasca De concreto Sem falar Que pega você De surpresa Ali Não tem nada Te avisando Que tem degrau Na pista Nem eu Já estou Acostumado Passar aqui Agora tem uns Outros amigos Outras pessoas Que saem Por aí Para andar Principalmente O pessoal Que sai de carro Pequeno Também Qual o apelo Que você faz Para o governo Do Mato Grosso Para ter um pouquinho Mais de Dar um pouquinho Mais de atenção Para nós Nessa pista Para dar uma Manutenção Porque a gente Está aqui Lutando Bratalhando Puxa tudo Aqui A gente quer só Dar uma arrumadinha Pelo menos Para a segurança Não só para nós Caminhoneiros Mas para todo mundo Para quem anda de carro De moto Para a turma da cidade Que viaja Sai muita gente Que não tem experiência Para viajar Acaba acontecendo acidente A gente perde Pessoa aí Por causa De uma pista Daquela ali Como diz o Pedro Meu parceiro do trecho Andar por aqui É debulhar o caminhão Não é fácil não E outra Não tem sinalização Você não sabe Onde tem um buraco Desesperando Um buraco solteiro Que vai te arrebentar O cargueiro Então vai ficando aqui O apelo Para o governo Do Mato Grosso Gente Vamos olhar Dessa estrada Aqui passa algodão Aqui passa soja Aqui passa milho Aqui passa gado Aqui passa frango Aqui passa ovos Aqui passa tudo E a rodovia está desse jeito Não dá para encarar Se perde muito aqui E como se perde aqui E muito Dia a dia no trecho Registrando o que acontece A bronca da turma do trecho Tem bronca? Manda para a gente também O do trecho Já pegou a revista O Carreteiro? Está na pista? E a revista Transporte Mundial Que está nas bancas? Opa! Se não pegou A sua pega Revista Carreteiro Para você que é estradeiro Revista Transporte Mundial Para você que é estradeiro Para você que é empresário Muitas informações Tem muito a ver Com quem transporta Pelo Brasil Se você vai pelas estradas Não esqueça Informações Serviços Você encontra na revista Carreteiro E também na Transporte Mundial Pare no posto Pegue a sua revista Carreteiro Ou então Assine E também Passe na banca E pegue a sua revista Transporte Mundial É sua Passe e pegue Paradinha aqui Para dar um recado Para a Tumã Que escreve para nós Quando a música Vai rolando Solto ali Bora comigo aqui Quem mandou o alô Para nós Foi Josimar Almeida Josimar Abraço Trucão Faço uma matéria Sobre o assalto Que acontece na B.S.116 Lá no Trânsito do Ibo Já fizemos várias vezes Josimar Várias vezes E ali não consegue Sempre O que eu peço Para a Tumã Que roda por ali Na famosa Pedaço da bala Se você faz Como o pessoal tem feito Manda vídeo para a gente Que a gente monta E também coloca no ar E manda para Brasília E manda para a P.I.F. Tá legal? Mas a gente está devendo Uma outra visita ali Não só no Ibo Daquele pedacinho Todinho lá Viu, grande? Bracinho Obrigado por eu mandar o alô Mais aqui Pedro Luz Domingo Centro Cão Era de tomar café No sofá Na sala E acompanhar o pé na estrada Obrigado Quando você tomar café aqui A turma hoje Numa festa de Natal Bala no churrasco Na salada No pão E no arroz Bom Tá aí, né? Valeu, Pedrão Obrigado, hein? Trucão A mulher fica até danada Comigo Dizendo que Lugar de comer É na cozinha Não é na cela Fazer o que, né? Fazer o que? Às vezes é Obrigado, viu? Tem mais ainda Sou André Prats Tenho muita vontade De andar com o cargueiro da Volvo Acho esse caminhão top É legal É muito bom mesmo E tenho uns 25 anos Agora de FH Que a Paula até já mostrou, né? Já me inscrevi no Clube Volvo Qualquer hora eu tô por ali também Outra coisa O programa Está cada vez mais show Obrigado, hein? Maravilha Obrigado, André Prats Mais um rapidinho aqui Oi, Trucão Tudo bem? Sou de Petrolina Manda alô pra galera De Petrolina No Pernambuco Quando é que você vem Pra essas bandas de cá Ô, Jadson Ribeiro Ô, Jadson Bom, é certo Tá praticamente acabando Não vai dar mais tempo Mas a gente tá programando Sim pro Pernambuco Em 2019 Não sei se precisar a data, tá? Não tem como fazer isso A gente vai sim Pra Nússia Petrolina Outros trechos do Nordeste Tem mais ainda Mandou uma foto pra nós aqui Tá vendo a foto? Tá aí Rapaz Cadê o homem do FNB? Vem cá um pouquinho Vem cá um pouquinho Vem cá um pouquinho Olha lá E o FNB? Vem cá Como é que você chama? É, Berkley Lopes Ô, Berkley Olha aqui Quem mandou essa foto pra nós aqui Nesse momento Foi o Ademir De Itapaxetuba Tá aí, é trucão Espero que seja tudo bem com vocês Gostei de fazer uma homenagem A um caminhão De Antônio Alves Santana O Ratão Que é o tio dele, Tonho Que trabalhava com esse caminhão Olha ali, ó Bonito, bonito Ele tava inteiraço Lindão, lindão, lindão Ele também com a LK 111 Fica numa homenagem Porque ele nos deixou Tá aí É uma pena Porque é claro, pessoal As coisas vão acontecendo, né? Então fica aqui Um abraço Ele dá um alô Pra uma porção de gente aqui E eu quero agradecer a você E deixar a nossa homenagem também Aí pro tio Tonho O Ratão Como é conhecido Você mora em que lugar? Porto Mendes Marechá Tá no Rondão Aqui do lado, hein? Isso Esse evento aqui de nós É uma boa? É bom, é bom, é bom Aqui é tudo amigo, né? Tudo amigo E o Popular Pérovelho Tá mandando um abraço Pra todos os caminhoneiros aí Popular Pérovelho A ele mandando alô Pra todos os caminhoneiros, certo? Tudo bem, ó É isso aí Boa salada E bom choque pra você Obrigado, Ian É isso aí Escreva pra nós Manda um recado Trucão Arroba Trucão .com.br Ou pé na estrada .com.br Manda pra nós Tá legal? Tá aí o convite de feito Porque já, já a gente vai pegar fila Já, já Você aí, já a gente vai pegar fila Um, 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 já a gente vai pegar fila Com as funções E isso aqui não começou assim Isso aqui começou e tem uma história Isso começou com os primeiros caminhões, os primeiros carros Dá um tiquinho pra nós isso aí Lá no começo, quando os caminhões começaram a circular Se sentiu a necessidade de ter alguma coisa pra ajudar o motor E aí nasceram as primeiras caixas de câmbio Tinha que achar um jeito de mudar a marcha É, que tem, a gente sabe que se não mudar direito, enrosca Dizem que começou com uma espécie de cone revestido por couro Depois começou um sistema mecânico com molas, helicoidais Depois evoluiu pra o que a gente mais conhece hoje Também conhecido como chapéu chinês Mas é a mola diafragma Que é o que mais a gente aplica aqui no Brasil Não há data exata na história do veículo automotor Que possa definir como a invenção da embreagem surgiu Boa parte dos historiadores Acredito que a embreagem surgiu na Alemanha Por volta de 1880 E atribuiu a invenção a Gottlieb Daimler Também criador da Daimler Mercedes Hoje conhecido como Mercedes-Benz E qual a função de uma embreagem? O motor tem uma determinada potência e entrega um determinado torque E pra isso a gente tem que transformar esse torque que sai do motor em torque na roda Então a gente tem a caixa de mudança fazendo essa multiplicação de torque para as rodas E à medida que você vai ganhando velocidade Você tem que mudar a marcha Porque senão a rotação do motor iria para níveis muito altos Bem, ela transfere toda a força do motor para as rodas E é ela quem permite a passagem da força do motor em forma de torque Isto é, poder de arrasto ou velocidade para o eixo de roda Para isso há necessidade do pedal de embreagem Responsável pelo corte da comunicação entre motor e rodas Porque tem que se trocar a marcha do veículo com o próprio em movimento Vamos dar um pulinho agora na área técnica deles Onde a gente vai encontrar um engenheiro lá Que é o João Vamos lá dar uma olhadinha Então pessoal, toda a embreagem que a gente produz aqui em Valinhos Nessa unidade de embreagens Ela nasce em duas células de usinagem São as duas células que a gente pode verificar no início da fábrica Nas células de usinagem nós temos basicamente Toda a usinagem de face das chapas de pressão E em alguns casos carcaça Temos basicamente torno, centro de usinagem e um pré-balanceamento Na sequência temos a montagem dos discos Nessa etapa de montagem nós temos toda a composição do disco Que vai desde cushion, revestimento, as chapas de arraste E controles específicos Então as peças são testadas 100%, são gravadas Nós temos uma rastreabilidade ao final do processo De forma que em eventuais questionamentos ou análises de qualidade A gente pode fazer toda essa observação do processo através da rastreabilidade Para você, Sérgio Bom, você já está há quanto tempo já na Eton? 20 anos de Eton Então você já trabalha junto há um bom tempo Um bocado de tempo Bom, vai tocar a partir de agora aqui também O que você acha que vai virar isso a partir de agora? Muda muita coisa, Sérgio? Muda muita coisa, principalmente em relação às transmissões automatizadas para caminhões Nós estamos vendo um crescimento muito rápido nos veículos pesados Nos médios, nos veículos leves também Então o que a gente vê de principais mudanças Pensando agora em Euro 6, Euro 5 Que nós falamos, conforme a Mauri comentou Então o amortecimento torcional está cada vez É um amortecimento torcional para a vibração do motor Absorver vibração Então isso aqui é muito importante A integração com a transmissão Porque a transmissão passa a fazer as trocas de acordo com os sensores Então você não tem o terceiro pedal Não tem a mão do motorista na alavanca A transmissão toma as decisões baseadas no que o computador passa de informação Então isso aumenta muito, conforme o Mauri comentou A questão da vida da embreagem E o Brasil é uma aplicação As aplicações do Brasil, a gente tem muitas diferenças em relação aos países Estados Unidos, Europa E a gente tem um centro de desenvolvimento aqui Com em torno de 100 pessoas, entre engenheiros, técnicos Para a gente ir no campo, entender o que está acontecendo Para atender como o caminhão no Brasil trabalha Para quê? Para a gente desenvolver essa inteligência Para poder fazer as trocas nos momentos corretos E aí o que nós estamos vendo é o que a Mauri comentou Na maioria das aplicações com sistemas automatizados Nós estamos vendo uma vida aí, pelo menos duas vezes A vida que você tem com um produto similar Com três pedais, com trocas manuais Com tanta tecnologia embarcada Veículos automáticos e elétricos Mais mudanças também nas embreagens E todo mundo tem que estar atento às novidades E a Eton, pelo que se vê, está preparada e já seguindo esse caminho Amigos de Estrada, com Móbio Delvac Amigos de Estrada, no trecho Chão Mineiro, Contagem Estou aqui no bairro Riacho Grande Aqui na Avenida Francisco Firmo de Matos Porque aqui, essa avenida é bonita, bem arborizada Porque aqui passa caminhões Leves, médios, pesados e extra pesados E aqui, o pessoal vem sempre para cá Aqui na Riacho Lubrificantes Por que vem para cá? Porque o pessoal aqui faz um trabalho de primeira A gente vai lá conferir agora Bora lá Pedro, o nosso principal público é veículos leves, pesados Vans, automóveis Tudo que tiver roda e que tiver motor A gente trabalha em cima deles Quase, quase Tiago, está quase pronto aí? Quase pronto, finalizando Limpinho esse trabalho, hein? Super limpo o serviço Vauri, vem para cá Por que você traz o seu veículo para cá Para a Echugrânia, para fazer a troca de óleo? Porque a galera do Tiago é bacana 100%, trabalho eficiente Rapidão na troca E é 100% O produto de primeira Não me deixa na mão Galera bacana demais Por isso que eu estou sempre aqui Dando uma olhada para a galera do Tiago É isso, ele é que aproveita Mandar um alô para um grupo Qual é o grupo? É, eu queria mandar um alô Para a galera do Tatu no Mata Que a galera de pedal Nós estamos sempre fazendo os pedais bacanas aí Aquele alô, galera A nossa parceria com a Mobil Ela tem já 8 anos A Troca Inteligente já tem 6 anos Que está aqui na nossa loja O porquê optamos? Qualidade Primeira linha Todos os nossos clientes Exigem imóvel A praticidade O não Estoque físico Que a gente tem que ter Então aqui você coloca A quantidade exata No seu motor O motorista não tem que levar O dono do caminhão Não tem que estar guardando ali No caminhão dele No carro dele O restante do óleo Isso para a gente É muito viável E é muito prático Viu só? É isso Você pode conhecer toda a linha também O Flaviano tem um convite para vocês Flaviano, faz um convite para a turma Conhecer as instalações da Pacalube É isso aí, pessoal Aqui nós somos o distribuidor Pacalube Aqui em Minas Estão todos convidados Para fazer parte da nossa carteira de clientes Assim como a Riacho Lubrificantes Aqui em Contagem Se tornar um parceiro móvel Com todo o benefício da marca Mobi Delvac Já sabe, né? Se tem movimento Tem móvel E os amigos de Estrada Continuam rodando Por Chão Mineiro Bora para o tranche? Vamos rodar? Vamos rodar Então vamos rodar Amigos de Estrada Com Mobi Delvac Pessoal, a Iveco está trazendo Uma mensagem de Natal Muito legal Para você que está o tempo todo No trecho com a gente Vamos dar uma olhadinha O Papai Noel Veste roupa vermelha Bota o chapéuzinho vermelho Da barba branca E ele é Todo branquinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E você pode acompanhar inteirinho Em todas as mídias sociais da Iveco Confere lá Aproveitar aqui a moda 52 Pertencente ao avô Da minha esposa Na cidade de Itapira São Paulo E que todos os anos montavam Uma lona Na calceira E levavam No feriado de 7 de setembro Os romeiros da cidade Aparecida do Norte Olha a olhadinha Que legal, né? Isso quando? 52 Boa, retrovisor Mais um aqui Bruna Camarão Martins De Itapetiringa Olá pessoal Essas fotos São de meu pai Que é o pai dela, né? No caminhão antigo dele Ele quer muito Que você já mostrou Tá aqui, ó O caminhão que ele pilotava É um 11 Deve ser um 1113 Ainda redondinho E um deles aqui Puxando um monobloco Da Mercedes Tá registrado aqui Retrovisor Quer participar? Eu gosto muito desse quadro Manda pra nós Tem alguém da família Que transportou Da década de 60 Pra trás Tem uma foto Pris de branco como essa Passageiro ou carga Manda pra mim, tá bom? Trucão Arroba trucão .com.br Ou pé na estrada .com.br Beleza? Ó E a tua tá em festa aqui, ó Daqui a pouco Acaba o outro Vai tudo mole Vai lá lá Os filtros Wix Uma das marcas Do grupo Man Hummel Oferece o melhor Custo-benefício Para proteger o motor Do seu veículo Garantindo melhor Desempenho E durabilidade Seja qual for o veículo A Wix Filters Está preparada Para qualquer caminho Aproveitar aqui a mesa Com a turma do tranche Aqui tem motorista Caminhoneiro há muito tempo Transportador Fornecedor Bom, enfim E amigos de monte Aqui, ó Olha o tamanho da mesa Uma festa de natal Da turma aqui também, né Rapaz, quanto tempo Você tem de estrada? Tenho 48 anos 48 de estrada Você mexe com outras portas? 12 12 anos Você lá no fundo Tem quanto tempo de estrada Mais ou menos com o caminhão? 16 anos 16 anos E você aqui? Rapaz, nós estamos 5 anos na luta aí Tem gente jovem E você aqui? Ah, já faz uns 8 dias já 8 dias direto 8 dias sem dormir Fica aqui comigo Vou pegar uma dicasinha aqui Para você Para começar o ano Talvez melhor Não se sabe ainda Mas quem mandou um recado Para nós Pessoas de Caxias do Sul Rio Grande do Sul Foi a Translovato Translovato está contratando Motoristas lá Se você está interessado Tem categoria aí De repente pode ser uma saída Para você lá Categoria aí Com experiência Tem que conhecer E é para rodar entre Sul, Sudeste e Centro-Oeste Interessou? Mora no Rio Grande do Sul? Está para você a dica Quem mandou o alô Foi Letícia Bogô Telefone dela de contato 54ODDD WhatsApp dela Marque aí 99960-0247 99960-0247 Mais uma dica Agora da Elo de Ouro São Paulo Está contratando Tem muita gente Contratando motorista outra vez Tem, tem bastante Falta motorista Está faltando motorista Qualificado Tem muitos motoristas Que não conseguem emprego Alguns por problema De qualificação Mas tem muita gente Que está chegando A oportunidade A Elo de Ouro Fica aí em Osasco Está aí Estão dizendo o seguinte Precisão de caminhoneiros Motoristas Categoria E também Com experiência Claro E é para rodar São Paulo Tira o curto São Paulo Mojimirim Pouso Alegre Sou de Minas Quem mandou o alô Foi Mauriceia Telefone de contato com ela Anote aí 11ODDD 3901-8282 3901-8282-DDD11 Para fechar Liranda e Campinas Está agregando o conjunto Cavalo, Mecânica e Carreta Está aí Cavalo, Mecânica e Carreta Para 100 metros cúbicos Com o astrador satelital Quem deu o alô Foi o Thiago Liga lá para ele Botucado e Botucado Para você 11ODDD WhatsApp 94008-9447 94008-9447 O DDD é o 11 Se aproveita e manda um Feliz Natal Para quem lá Feliz Natal Para todos os caminhoneiros Que vale a pena Vamos lutar e vamos chegar lá É isso aí Você manda um Feliz Natal Para quem lá Ah, para a minha família Para todo mundo da estrada E para o pessoal Que colabora com a gente Que nem o seu Petrucão Tudo que é divulgado É a mão direita Na nossa estrada Opa, agradeço Aproveita e vir ali E manda um Feliz Natal Para quem? Para a mãe, para o pai Para o neném Tudo junto ali Que estamos Tudo nós aqui Uma vez reunido ali Ele acabou de encher a boca Mas para a boca cheia mesmo Feliz Natal para quem? Para a minha família E para todo mundo da rodagem Valeu Gente, Feliz Natal Para todo mundo aqui também Você pegou a dica de cara Se não pegou Não esqueça a cabeça não Acabou o programa Já vai para o peraestrada.com.br Ou vai pelo Youtube Pega lá Tá legal? Chegou lá, pegou Valeu E outro aqui Cheirinho está bom rapaz E quem que é esse aqui? É seu? Pode pegar Agora é nosso Bom pessoal É quase hora de ir embora Natal está chegando Aqui dois dias tem Natal Quem vai para a estrada Não esqueça Usar sempre o bom senso Ser tolerante com o outro motorista Nas rodovias Não importa se é com caminhão Com automóvel Não importa Gentileza Gera gentileza E 2019 já está quase aí Tirei Obrigado por abrir o espaço Essa festa maravilhosa Do seu pessoal Obrigado 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 Pedro Cão Obrigado a todos aqui presentes E um bom 2019 Então para todos Marlene Muito obrigado Marlene não gosta muito de falar não Mas Marlene Muito obrigado E abrir espaço para nós Obrigada a vocês Obrigada a presença De todos os nossos clientes E fornecedores Colaboradores também Isso é bom Zé vamos dar um tchau para a turma Gente vamos olhar para aquela câmera Vamos desejar primeiro um Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Vamos juntos Eu vou contar três A gente faz Tá bom Um Um Dois Três Todo mundo vai lá Feliz Natal E um Feliz Feliz Natal Vamos embora tiente Vamos dar tchau pessoal Tchau vocês Abraço tradeiro Nos vemos semana que vem Em algum lugar do Brasil Hoje aqui de Marechal Cândido Rodom Paraná Tchau pessoal Simbora Agora eu vou é comer É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai Siga em frente estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Oferecimento Móvel Delvac Seu parceiro de estrada